Vamos falar agora do produto que mais cresce no BNDES, um produto que revolucionou o número de operações no BNDES. Aquele um milhão de operações que eu falei no começo, muito por causa do cartão BNDES. É muito por causa do cartão BNDES. Porque o tíquete médio baixou e a quantidade de operações aumentou absurdamente. O cartão BNDES cresce exponencialmente. É um excelente produto. E a gente vai ver aqui por quê. Bom, o cartão BNDES se baseia no princípio do cartão de crédito de pessoa física. Do meu, do seu, de todos os cartões aqui dos presentes. A lógica é a mesma. Só tem algumas diferenças porque ele não possui taja nem chip. Você não pega o cartão, vai lá numa loja e compra um produto, um cartão BNDES. Na realidade, você ganha, baseado no cartão de crédito, é um produto exclusivo para micro, pequeno e média empresa. Grande empresa não pode ser cliente do cartão BNDES. Não tem cartão BNDES para ser grande empresa. É um produto exclusivo para MPME. Bom, aí não tem chip nem taja. O que acontece? O ambiente de negócio do cartão é o site. É o portal do cartão. Você recebe, basicamente, o plástico só é a apresentação. Para facilitar essa apresentação. Você recebe, basicamente, um número, que é o seu login. E você faz uma senha, programa um login e a senha e tem acesso a esse portal. Dentro desse portal, pessoal, você vai ter acesso a todo o recurso que ele proporciona. Que aí vira um e-commerce como outro qualquer. Como outro qualquer não, com as taxas excelentes. Nós temos mais de 220 mil produtos cadastrados dentro desse cartão BNDES. Vai de farinha de planificação a pequenos aviões. De tudo. Tem software nacionais. Tem fibra ótica. Tem equipamento de telecom. Tem de informática. Tudo que você imaginar está dentro do cartão BNDES. São mais de 50 mil fornecedores cadastrados. E aqui, eu acho que o público desse evento tem a possibilidade de ser cliente. E também fornecedor. Que, para mim, ser fornecedor do cartão BNDES é melhor do que ser cliente. Cliente já é bom. Porque ser fornecedor do cartão BNDES é melhor ainda. Bom, hoje tem mais de 580 mil cartões emitidos. Mais de 580 MPMs cadastradas. 33,3 bilhões de crédito pré-aprovado. Pessoal, é muito dinheiro. Quer dizer, crédito disponível para compra. É muito dinheiro. O cara não pode deixar de ser fornecedor desse cartão. É muito bom mesmo. E aqui nós temos nossos parceiros. Hoje, para os outros produtos, eu esqueci de falar, quase todos os bancos do mercado financeiro estão aptos a oferecer os produtos do BNDES. BNDES automático, Finame. No caso do cartão BNDES, por enquanto, apenas 5 bancos, Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa e Itaú, estão aptos a emitir o cartão. E o Cicobi, aquela última bandeirinha, o Cicobi, é o maior sistema de cooperativa do Brasil, que está também apto a emitir o cartão. E aí embaixo são as bandeiras que o cartão BNDES trabalha. A Cabal, que veio com a Cicobi, a Elo, que está agora com o Banco do Brasil, Mastercard e Visa, que está com o Banco do Brasil e os outros bancos. Esse é o momento do negócio. É o nosso portal do cartão BNDES. Bom, como eu falei, é muito bom ser cliente do cartão BNDES, mas também é muito bom ser fornecedor. E a gente vai ver quais são as vantagens. Bom, para ser comprador, o limite até 1 milhão por banco emissor. Na realidade, no limite, você pode ter um cartão por banco emissor, são 6 bancos, contando com a Cicobi. Você pode ter um limite agregado aí de 6 milhões. É fato que, normalmente, os cartões começam com limite baixo, mas nada impede que, periodicamente, vocês vão ao banco falar com o gerente em relacionamento, solicitando uma nova análise de crédito para aumentar o limite, quando aquele limite não estiver mais atendendo a demanda. Prestações fixas em 48 vezes. Pessoal, você comprou um produto agora de 10 mil, dividindo em 48 vezes, aquelas prestações ficam fixas nessas 48 vezes. Não aumenta mais. Independente que a taxa de juros venha a aumentar ou baixar, aquela prestação vai ficar fixa. Isso é bom para planejar. A taxa de juros hoje é 0,86 ao mês. Perceber que é um pouco mais alta que o Finame, um pouco mais alta que o PSI, para o marco de equipamento, isoladamente, e um pouco mais alta que o benefício automático. Mas isso aí tem embutido toda essa agilidade, essa desburocratização do crédito que esse produto proporciona. Acessa mais de 50 mil fornecedores. E, principalmente, esse aí é o ponto-chave do cartão BNDES. Crédito rotativo pré-aprovado de uso automático. Você quer comprar um produto, não precisa levar a documentação no banco mais não. Você compra a hora que quiser, quando quiser, quando encontrar uma oportunidade de negócio, lança a mão do cartão. Isso não tem custo nenhum. Taxa de adesão, anuidade, não tem custo nenhum. Não custa nada. O cartão BNDES, pessoal, eu costumo dizer, que é uma mão na roda para o micro pequeno empresário. É um produto muito bom. Crédito rotativo. Crédito rotativo, porque você pagou, você fez uma compra de 10, tem 20 mil no limite de crédito, fez uma compra de 10 mil, à medida que você está pagando as prestações, aquela prestação volta para o seu limite. Enche de novo aqueles 20 mil, pode fazer outra compra de 10, 20 mil, pagou, aquele crédito retorna como cartão de crédito de pessoa física. Usa automático, uso quando quiser. Bom, e quem pode ser comprador? Eu falei que o cartão BNDES é para micro, pequeno e média empresa. Na classificação de porte do BNDES, são empresas com faturamento até 90 milhões e estão aptas a adquirir o cartão BNDES, a ser cliente do cartão BNDES. Tem que ser correntista de um banco emissor, porque toda a lógica do cartão BNDES, toda a operação do cartão BNDES, exige uma conta aberta no banco emissor, e está em dia com aquelas obrigações que eu falei no início, que são os requisitos básicos do BNDES. E fornecedor, que é tão bom quanto ser cliente, e vocês têm potencial para isso. Imagina aí vocês terem 580 mil clientes em potencial. Quer dizer, todo cliente do cartão BNDES pode comprar a vocês, porque o seu produto vai estar disponível lá no site do cartão BNDES. E 33,3 bilhões de reais pré-aprovado. É uma gama muito grande de recursos para vocês que estão a parte disso aí. Financiamento automático para o cliente, o uso é fácil do cartão BNDES, isso ajuda a fazer a venda. Sem risco de crédito, por quê? Porque quem assumiu esse risco de crédito foi o banco que emitiu o cartão. Um exemplo, vou dizer como funciona isso aí, como é bom. O cara é fornecedor do cartão BNDES, fez uma venda de 10 mil reais em 48 vezes. Na terceira parcela, o cliente parou de pagar. Não tinha recurso lá na conta dele, o banco não conseguiu debitar a parcela da conta dele. Vocês já receberam isso 30 dias após a venda, o valor cheio. Aqueles 10 mil reais, o fornecedor já recebeu. 30 dias após a venda, porque ele tem 15 dias para emitir a nota fiscal e inserir no sistema. Com 30 dias depois de inserir no sistema, ele é acreditado do valor total da venda abatido do custo da bandeira, que tem o custo da bandeira, que é o menor do mercado. O BNDES fez um acordo com as bandeiras e hoje trabalha com 2,5 na Redicar e na Cielo e 2 na Cabal. Quer dizer, hoje aquelas maquininhas não saem por menos de 6%, 7% no comércio. Não sei se vocês trabalham com cartão. 6, 7% é a média do mercado. E aí, como fornecedor, vocês vão pagar só 2,5%. É a menor taxa da bandeira do Brasil. Bom, o fabricante pode indicar distribuidores. Você é fabricante, mas existem distribuidores. Você também pode indicar para ele fazer venda através do cartão BNDES. E existe uma exposição do catálogo do seu produto gratuito. O seu produto fica lá no portal do cartão BNDES. Para qualquer um que tenha acesso à internet, possa consultá-lo. Porque o site do BNDES é aberto para qualquer um que tenha acesso à internet. não especificamente ao cliente do cartão BNDES. É mais uma forma de divulgação do produto de vocês. Bom, e quem pode ser fornecedor do cartão BNDES? Bom, aí é aberto para qualquer porto de empresa. A gente não limita, até para não limitar os produtos credenciados no cartão. Até para facilitar o acesso ao micro e pequeno empresário. Fabricantes e distribuidores de bens previamente aprovados pelo BNDES. O cadastro do cartão BNDES é diferente do cadastro do FINAMI. Algumas pessoas confundem. Eu estou no FINAMI, estou no cartão. São cadastros distintos, tá pessoal? Tem que se credenciar no FINAMI e também tem que se credenciar no cartão BNDES para vender através do cartão BNDES. Bom, aqui é um exemplo do que está cadastrado no cartão. Quais são os produtos que estão lá à disposição? Marcas, equipamentos, computadores. Computadores saem muito. Equipamento de TI vende muito pelo cartão BNDES. Motoricicleta é um item também que vende muito pelo cartão BNDES. Veículos utilitários, pesados, tem no cartão. Softwares nacionais estão no cartão BNDES. A parte de informática e automatização vende muito. Eu tive o cuidado de acessar o site dos fornecedores e identifiquei muita coisa relacionada ao setor de vocês, mas muita coisa mesmo. Tem muito produto relacionado à atividade de vocês. Insumos, textos, couro calçadista, moveleiro, resina, laminado, metálicos ou plásticos, muita coisa mesmo. Um item que mais sai, material para a condição civil, tem cimento, material hidráulico, elétrico, tudo você compra para o cartão BNDES. Você faz uma reforma com o cartão BNDES. Você só não paga o pedreiro com o cartão BNDES, mas de resto você paga tudo com o cartão BNDES. Inovação, serviço tecnológico. O Eduardo falou que ele foi um dos primeiros a utilizar o cartão BNDES para fazer um serviço. Hoje nós temos, além do serviço tecnológico, nós temos qualificação profissional no ramo de turismo, curso de camareira, barman, arrumadeira, tudo que envolve a parte de hotelaria, o cartão BNDES está financiando essa qualificação do setor hoteleiro do Brasil. Bom, isso aqui é um ferramento interessante. Isso aqui é o simulador. Dentro do portal do cartão BNDES, na parte superior esquerda, tem um simulador. Isso aqui é interessante para saber se aquela parcela cabe no bolso. Se a gente fez uma simulação com 10 mil, em parcelas fixas de 48 vezes, esse financiamento de 10 mil hoje, com a taxa de 0,86, sai de R$ 252,99. E aí o empresário sabe se aquela parcela cabe no bolso e realiza a compra. Isso aqui é uma ferramenta muito interessante. Muito boa. Bom, e como solicitar o cartão? Estou terminando. Como solicitar o cartão? Eu fiquei com uma parte maior. Está vendo o pessoal já está ficando cansado. Eu fiquei com a parte maior. Tenho que ter paciência comigo. Bom, como solicitar o cartão? Esse aqui é o portal. E na primeira opção, solicite seu cartão BNDES. Eu aconselho a conversar com o teu gerente, ter relacionamento antes de solicitar. Primeiro tem que ser naqueles bancos. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Sul e Cicobi. Conversar antes. Por quê? Porque pode acontecer de um gerente analisar a tua documentação, o teu cadastro e não conceder o cartão. Eles estão livres para conceder ou não, de acordo com a política de concessão de crédito. Conversando com o gerente antecipadamente, você diminui aquela expectativa de ter o cartão. Porque ele diz, olha, fulano, ainda não dá, porque a política não dá. Aí você nem pede. Conversa antes, depois vai lá no site, solicite seu cartão, clica lá, vai aparecer esse formulário eletrônico. Você vai preencher KINAI, CNPJ, informações básicas da empresa. Vai clicar no banco e na bandeira que você deseja que seu cartão seja emitido. Vai ter outros formulários, dois, três formulários mais na frente. Vai dizer a agência também que você quer para onde emita. E você vai receber finalizado o processo. Você recebe um recibo, dizendo que foi enviado com sucesso, e pede para você ir ao banco. Aí você, com aquele recibo, você vai lá ao banco e diz, pronto, qual documentação eu preciso trazer agora para você analisar meu crédito. Ele vai fazer a análise. Análise feita, análise aprovada, o BNDES, como eu disse, só homologa. Com 25 dias, em média, o cartão já está na mão do cliente. Os bancos desse aqui é até mais rápido. Com 15 dias o cartão está emitido e na mão do cliente. Bom, aqui tem duas opções aqui muito interessantes, dúvidas e manuais. As dúvidas são as dúvidas mais frequentes, estão aí nas dúvidas. É bom clicar lá para tirar as dúvidas sobre o cartão BNDES, como é feito o pagamento, como é faz a solicitação, tudo as dúvidas. E os manuais, é interessante porque é tela a tela, passo a passo, como fazer uma compra, como fazer uma venda, como fazer o cadastramento, como colocar o seu produto no catálogo para ele estar à mostra lá no site. Isso é tela a tela, passo a passo. Está bem didático, muito bom. Bom, aqui são os canais de computação, nossos contatos. Nós temos uma central de atendimento do BNDES, nosso call center que fica no Rio. Ele aí responde para qualquer tipo de dúvida de financiamento, de qualquer produto, pode ligar para esse 0800 702 6337, que ele está apto a tirar qualquer dúvida. Nossa ouvidoria, reclamação, alguma queixa do BNDES, ou algum elogio também nós aceitamos, está lá na ouvidoria. E o de baixo é o Departamento Regional Nordeste, onde eu trabalho. Fique à vontade. Quem conhece o Recife, nosso departamento fica ao lado do Shopping Recife, na Pari Carapuceira, uma rua de acesso ao Shopping Recife. Nós estamos ali ao lado. Quem for ao Recife, tiver interesse de conhecer o BNDES, liga para a gente, a gente dá uma visita, a gente está à disposição no Departamento Regional.